RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir gráficos de linhas e analisar os seus dados. E aqui, nesta tabela, nós temos a livraria X e o número de livros vendidos no ano de 2019. Ou seja, em janeiro, essa livraria vendeu 300 livros, enquanto, em fevereiro, vendeu 250 e assim por diante. O que eu quero saber é qual gráfico vai se adequar melhor a esse tipo de dado. Se você perceber, aqui nós temos uma evolução da venda de livros em um certo período de tempo. E, como eu disse para vocês, toda vez que eu estou analisando certos dados em um determinado período de tempo, o melhor gráfico é o gráfico de linhas. Portanto, eu nem vou pensar nos outros gráficos e já vou criar direto um gráfico de linhas. E vamos utilizar este papel quadriculado aqui. E eu vou começar colocando os meus eixos. E aqui, eu posso colocar o número de livros vendidos passando cada mês. Eu posso colocar aqui os meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E, analisando os meus dados, eu poderia colocar aqui de 50 em 50. Então, aqui nós temos o zero, o 50, o 100, o 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, e 600. Então, aqui nós temos o número de livros vendidos. E aí, eu posso colocar um pontinho em cada mês aqui. Olha, no mês de janeiro, vendeu 300 livros. O 300 está aqui, não é? Mais ou menos aqui. Enquanto, no mês de fevereiro, vendeu 250. Então, aqui o 250. Agora, março vendeu 400 livros. Então, março, eu vou marcar uma bolinha aqui. Em abril, vendeu 600 livros. E 600 está mais ou menos aqui. E, por fim, em maio, vendeu 450 livros. 450 tem que estar aqui. E, se eu fizer a ligação desses pontos com uma linha, eu vou ter mais ou menos a evolução da venda de livros com o passar do tempo. E aí, eu tenho o meu gráfico de linhas. E eu não preciso colocar uma legenda, porque todos eles representam a evolução da venda de livros de uma mesma livraria. Eu posso colocar aqui no meu título a venda de livros da livraria X. E eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante, meu amigo. Até a próxima!